Salve família, Cantão na área, passando pra informar que esse é meu novo canal de conteúdo Vai conter tudo, desde live até backstage, criação e etc Então já deixa o like, se inscreve aí e bora Vamos ver esse clássico carioca aqui, vamos ver, vamos ver Xigas parece minha mãe, tá de brincadeira Bruno, levante e não se esqueça do clássico carioca Bota os títulos e tudo Aqui, Johnny vs. Mel Tem as batalhas da outra semana também, ô Xigas, eu não acompanhei, mano Eu quero ver essa palhaçada rolando Vamos ver isso aqui Agora eu vou ficar assim pra sempre Ok Uhum Uhum Ah, esse não cansa de apanhar, vai voltar pra casa correndo atrás lá do blá blá cá Já que você fica só de blá 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 Desde o ano passado eu não vejo você ganhar O ano virou Aí é de brinde Sem revite Porque mano eu não deixo pra depois Toma em 2023, não tá em 2022 O ano não virou, deixa eu te falar Pelo visto você foi de oferenda Pemanjá Na onda eu vou nadar Quando tiver em 2030 tenta me alcançar Você pode ficar sentado e esperar Porque eu tenho a navalha Que vai te decapitar Então suave Você falou que vai me amassar de novo Eu sei bem como é seu ego Se sente maior que o povo Mas olha Eu sempre vivo na faixa de Gaza Já te amassei no Brasil inteiro e na sua casa Ai Nem faz muito tempo Mano, rimando De novembro a novembro O Johnny é sempre assim Pra saber qual é na praça Quando vê que foi amassado Ele dá um sorriso sem graça Caralho Ele dando característica Eu te bati nem tem tanto tempo Dois meses, três dias, duas horas, cinquenta e dois minutos Três segundos, seis milésios Não tem tanto tempo É pra você ficar ciente Vem gerar na vibe Vamos então, vem gerar Sangue É que fique interessante o que vocês querem ver Sangue Eu comecei fazendo rima Você que se comprometeu Você começou falando sobre história Que a fala da sua trajetória Você vai pro museu Porque Você tem as suas histórias Trajetória Eu também tenho meu Mas eu posso falar Que eu já te amassei no tanque Já te amassei no coliseu Vem gerar no gás Uma obra-prima Se tu quiser Eu te empresto uma rima Porque se fosse uma escada Você teria mil suportes Nossa Nossa Eu te atropelho igual carro Quando você vê o estrago que é o carro Você começa a dar um trago no cigarro Eu não vou pegar o tico Vamos na rima Eu vi que o Johnny travou muito no primeiro round Acho que ele ficou nervoso Por isso que hoje pra mim você é um iniciante Como vai perder na segunda fase Esquece a sua revanche com o Kant Caralho Do nada Do nada Você tá querendo Me enfrentar na maldade Vagabudo Eu não tô sabendo Qual que é a informação que tá chegando na RJ aí Eu vou ter que ligar pro Brenos Vou ter que ligar pro Brenos agora Eu vou ter que ligar pro Brenos E botar você não é mais ideia no Detroit Mano na moral deixa eu falar Você tá falando demais Mas sabe que você não vai bancar Ok Porque mano deixa eu te dizer Hoje você vai se fuder Um bolso eu vou guardar Mas o outro bolso Kant Eu vou guardar pra você Ah mas os caras tá tirando porra Os caras tá tirando porra Eu tava porra fazendo foto Tomando o cu porra Não é possível Eu vou ter que ligar agora Vou ter que ligar agora Eu vou ter que ligar agora pro Brenos Eu tava fazendo foto Os caras estavam me atacando porra Não é possível Não é possível isso Não é possível isso Mano deixa eu te dizer Hoje você vai se fuder Um bolso eu vou guardar Mas o outro bolso Kant Eu vou guardar pra você Nossa senhora Então aprenda Falou que você vai nadar 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 Trombou com o megalodente Ele vai te machirar Nossa senhora Megalodente é foda Me bateu em vários lugares no Brasil Ai carai coitado Com certeza esse daqui tá fumado Negalodente é foda Negalodente é foda Quero ver Quero ver Quero ver Eu quero ver no Detroit Vamos lá Vamos lá O povo o dinheiro que eu ganhei Em cima de tudo Na batalha de trio É isso Você fica aí parado Eu fiz oito versos também Vai ser chumbo trocado Mano Qual parte você não entendeu Que eu te amassei na sua casa Não foi só no Coliseu Não foi só no Coliseu Meu mano O bagulho é esse aí Que eu tenho pra te dizer Você tá achando que é o Freddy Krueger Com a batalha Que batalha Pô O prêmio da batalha Era hambúrguer Hambúrguer artesanal Por isso que o Johnny passa fome Passa mal Tá falando na minha vez Porque o rei do tanque Na verdade Só tem isso Oferecer Pô cara O rei do Coliseu Pelo visto Não tem nada O sede A cara Jurado Netas moredes Jurado Netas morebe E você parece A tua pesquisa Da deep web Se você perder de novo Vai desafiar o jurado Não vou desafiar O que eu não posso falar assim Irmão nós crescemos aqui Esse eu nunca vi Eu mano O que eu não sei É mesmo que é rara Da deep web Quem matou o Neo Vai lá e aparece Minha cara Mas eu sou o sujeito homem E vai aparecer a minha Se eu matar o Johnny Não pesquisa na deep web Você é comédia A sua história é falsa Nós encontremos o que pede Nossa Nossa Isso aí vai põe drama Essa merecia um patas Aí essa valeu a pena Mano Não tem como O Johnny é muito engraçado Mano Não dá Tá ligado Mano Puta que pariu Mano Não tem como O cara é Mano O cara é único Tá ligado O cara é Tem condições Olha o BK Flavinha aí Trezentos anos de live Trezentos anos de live BK Obrigado meu cria Um ano de sub Um ano de sub Vamos cantar parabéns Para todo Para o BK aí no chat Um começa E o outro completa E o outro completa